Animar, animar em boa com música. Vamos à música do Sandro Lopes. Esta minha rica vida é uma animação. Vou toda a noite para a farra. Não quero outra não. Dinheiro também não falta o pai a contribuir. Vou para a farra com a malta para me divertir. Eu só penso em namorar. Nunca falta uma festa para beber e para dançar. Eu dou sempre nessa cheia da casa de mansinho. Já é de madrugada, dorme almoço e passeio. Não faço mais nada. Esta vida no solteiro é sempre uma alegria. Se o pai empresta o carro para passear a Maria. Esta vida no solteiro é o que está a dar. Namorar em discoteca toda noite a bombar. Esta minha rica vida é uma animação. Vou toda a noite para a farra. Não quero outra não. Dinheiro também não falta o pai a contribuir. Vou para a farra com a malta para me divertir. Eu só penso em namorar. Nunca falta uma festa para beber e para dançar. Eu dou sempre nessa cheia da casa de mansinho. Já é de madrugada, dorme almoço e passeio. Não faço mais nada. Esta vida no solteiro é sempre uma alegria. Se o pai empresta o carro para passear a Maria. Esta vida no solteiro é o que está a dar. Namorar em discoteca toda noite a bombar. Eu só penso em namorar. Eu só penso em namorar. Nunca falta uma festa para beber e para dançar. Eu vou sempre nessa cheia da casa de mansinho. Já é de madrugada, dorme almoço e passeio. Não faço mais nada. Esta vida no solteiro é sempre uma alegria. Se o pai empresta o carro para passear a Maria. Esta vida no solteiro é o que está a dar. Namorar em discoteca toda noite a bombar. Esta vida no solteiro é sempre uma alegria. Se o pai empresta o carro para passear a Maria. Esta vida no solteiro é o que está a dar. Namorar em discoteca toda noite a bombar. Esta vida no solteiro é sempre uma alegria. Se o pai empresta o carro para passear a Maria. Esta vida no solteiro é o que está a dar. Namorar em discoteca toda noite a bombar. Obrigado. Ó Sandro, segura-me aqui no cartaz, Sandro, porque é só beijinhos, só beijinhos, só beijinhos. Aquela senhora tinha ali o cartaz, já lhe doia os braços. Como é que se chama? A Hilda. A Hilda está a mandar. Deixa cá ver. Para Andorra, beijinhos para os meus padrinhos e para Sarinha da Ana Isabel. Ok. Ó Sandro, há aqui uma coisa que me está a preocupar. Olha, ficas com o cartaz na mão e o seguro do microfone. Para lá na Andorra verem bem que aqui da Carrezeira eu mandava gins. Para todo o mundo. Que rapazes para que idade? 17. 17 anos. Já te estás a caixar da vida de solteiro? Tento-se aproveitar durante toda a vida. Quem está solteiro é aproveitar a vida de solteiro. Mas estás a caixar-te um bocadito na música. Um bocadito. Ah, 17. E então, como é que está esta vida? Esta vida agora vamos começar... Deixa-te estudar? Não, não, continuo a estudar. Ah, vemos lá. Se não levavas já aqui um puxão de orelhas, tiraste-me as notas. Sim, sim, sim. Em que ano? Em 11º. 11º aos 17 anos, ou seja... Sim. Está bem? Está bem, está. Está bem. Onde é que andas a estudar? Eu estava a estudar no Porto. No Porto. E vais estudar o quê? Vais estudar o quê? Vou estudar música. Música. Acho que fazes muito bem. Aliás, tens jeito. Obrigado. E agora vamos estar pelas comunidades portuguesas. Pois olha, aproveita. Uma malta lá em Andorra, antes é que te convide. Para Andorra. E quero agradecer-lhe já a minha editora espacial, por todo o apoio. Não precisas, nós agradecemos sempre a essa malta. Por terem acreditar em mim. Diz-nos só, onde é que vais estar a atuar agora, proximamente, além das comunidades. É ir ao meu Facebook, para ver as datas. Facebook.com.br.sandrolopezoficial. Tem lá todas as datas. López? López, sim. É como a... Como a colega, a Jennifer. A Jennifer López, é a colega, é? A prima dele. A Jennifer López é a prima aqui do López. E também quero agradecer à Loja Capital por me ter vestido. Oh, velha-me Deus. Lá vêm eles com estas coisas todas. E ao meu grande produtor, Jorge do Carmo. Quero ver daqui a pouco estar até a agradecer à Loja de Animais que dá a comida para o cão dele lá de casa. Oh, Sandro, olha, vai-me fazer para o espetáculo, meu amigo. Grande obrigado por ter vindo. Obrigado a mim, Marinho.